Vamos começar a talk, né? Obrigado pela apresentação e pessoal pelo convite. A resposta da pergunta, sim, existe almoço grátis, né? E hoje eu vou contar uma história de como a gente onou uma vending machine em três dias, né? Então, vou dar um contexto muito breve aí de como que a gente fez esse projeto. Foi um projeto de final de ano, a gente já faltava duas semanas para acabar o ano, era quase Natal e a gente estava sem nada para fazer no trabalho, basicamente. E a gente pegou, em teoria, a gente ficou depois do trabalho para fazer esse projeto, mas, na verdade, a gente não ficou, não. A gente fez durante o horário de trabalho que não tinha nada para fazer. Eu vou dar um disclaimer antes da gente começar, porque o que vocês vão ver aqui é algo que, bom, a gente obteve algumas coisas de graça, né? Em teoria, isso é crime, né? Mas, eu acho interessante a gente deixar esse disclaimer justamente para falar que a gente pagou tudo, tá? A gente pagou todos os lanches, tudo que a gente comprou, a gente comprou coisas também, tá? E as vulnerabilidades dessa apresentação foram corrigidas, né? Esse trabalho foi feito em dezembro de 2019, então, faz alguns anos. Então, eu acho que eles tiveram um tempo hábil aí também para corrigir essas falhas. Vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Então, a primeira coisa que a gente pensou, no primeiro dia que a gente estava lá no escritório, e a gente viu, eu vi essas máquinas e a gente sempre tenta fazer alguma, de alguma forma tentar pegar o que está lá dentro, obviamente, a gente não ia fazer isso, né? Colocar a mão lá, enfim, não ia rolar. E aí, a gente, no primeiro dia que a gente estava lá no escritório, etc., eu cheguei a ver uma etiqueta, uma tag chamada, falando assim, pague pelo celular. Então, você tinha uma máquina, essa tag pague pelo celular e embaixo tinha um código. E esse código, ele era um código único para cada máquina, né? E tinha uma etiqueta falando assim, ah, baixa o aplicativo, né? Para você se conectar. E a gente baixou o aplicativo, né? A ideia da máquina era você fazer a compra sem usar o cartão, né? Você pagava pelo celular e fazia a transação toda pelo aplicativo, né? Você colocava seu cartão de crédito lá e ele fazia a transação. Agora, o que aconteceu, né? A aplicação pedia essa permissão para ligar o Bluetooth, né? Então, a gente já falou, pô, espera aí, compra Bluetooth, aplicativo, tem alguma coisa talvez que a gente possa explorar para não pagar, basicamente. Então, a gente tinha pelo menos uma certeza. Uma máquina fazia essa conexão com o Bluetooth, né? Era a certeza que a gente tinha. A gente teve algumas hipóteses, né? Eu comecei a fazer esse projeto sozinho e, como os meus dois colegas de trabalho também estavam meio à toa, a gente aproveitou e eu mostrei essa ideia para eles. E depois a gente fez isso junto, esse projeto junto, ao longo desses três dias, né? Então, o primeiro cenário era basicamente assim. Tanto o nosso smartphone aí, no caso, e a máquina se comunicava com a internet. Esse era o primeiro cenário que a gente tinha. E o cenário dois era, a transação era feita de forma offline, né? Aliás, era online no caso do aplicativo, obviamente, porque ele precisava se conectar com o servidor e fazer a compra, enviar as informações do cartão, etc. Mas a máquina não se conectava na internet. Então, a transação da compra era local, né? Esse era o cenário dois. A gente trabalhou com essas duas possibilidades durante o projeto e depois a gente foi descobrir que essa segunda era o cenário real, de fato, que a gente tinha. E aí, a gente peguei e fiz algumas anotações que não dá para ler, né? Porque a câmera também não ajudou. Mas, basicamente, eu peguei ali a entender... A primeira coisa que eu fiz foi pegar o fluxo de compra, que é o que eu vou falar daqui a pouco, e começar a entender como é que é esse fluxo de compra, né? Como é feita a compra, essa transação entre a máquina? E aí, a gente chegou... Eu cheguei nessa conclusão de... Depois, pesquisando que o nome dessa requisição, aliás, desse fluxo e dessa autorização, né? Dessa transação chama Challenge Response. Então, você vai ter aí, no caso, nós, representados ali na esquerda, e a máquina, o servidor, no caso, representado na direita. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer um request no serviço, né? A gente pede um serviço e a máquina pede para a gente escolher um produto. A gente escolhe lá uma Coca-Cola, enfim, algum salgadinho, enfim. E aí, ela manda para nós, ela manda para o aplicativo, no caso, né? Ela manda para o aplicativo, está embutido na lógica do próprio aplicativo, ela manda para nós esse Challenge, que é um hash que eu vou falar mais daqui a pouco. O aplicativo resolve esse hash e devolve para a máquina, né? E a máquina verifica. Ah, o hash é válido? Sim? Não, não é. E depois traz para nós o nosso lanche, no caso, o nosso produto. Aí, nesse caso aí, a gente está falando de uma abstração, né? Tudo isso é uma abstração, mas, no nosso caso, a gente tinha esse cenário aqui, né? No caso, o servidor era a máquina, a vende machine. Nós, a gente tinha era o aplicativo. E o serviço, no caso, não tinha hambúrguer na máquina, mas... A gente tinha qualquer produto que a gente pudesse escolher ali dentro da máquina. E aí, a gente ficou pensando, legal, a gente entendeu o fluxo, agora a gente precisa entender, tecnicamente, ali por baixo dos panos, como é que está funcionando essa transação, né? Então, a gente pensou em duas coisas, né? A primeira era, a gente vai decompilar esse APK e buscar uma função lá dentro do aplicativo que resolve o Challenge. Essa era a questão mais fácil. Opa, peraí. Aí, a gente chegou a ver o... No código, a gente chegou a ver o... A gente chegou a ver várias menções ao Bluetooth, obviamente, né? Ele teria que estar lá, de alguma forma, né? Isso seria o mais óbvio de fazer. E o mais difícil seria a gente tentar entender, sem usar o aplicativo, como essa transação funciona. Então, vamos comprar vários produtos, a gente vai comprar vários produtos e entender a lógica da compra na parte do Bluetooth, esquecendo o aplicativo um pouco, né? Então, a gente escolheu o mais difícil, óbvio, né? A gente comprou um monte de produtos, a gente teve que, de fato, comprar vários produtos para entender como estava sendo feita essa transação, né? E aí, surge a dúvida mais óbvia de como a gente vai capturar o tráfego Bluetooth. E é bem simples, na verdade, não tem nenhum segredo. No Android, você tem uma opção... Nas opções do desenvolvedor, você tem como ativar ali o log de rastreamento do Bluetooth. E isso fica salvo no arquivo que você consegue abrir depois no Wireshark. E a gente abriu esse... A gente fez várias compras e a gente salvou todas essas compras nesse arquivo e depois abriu no Wireshark para entender essa lógica por trás. E a gente viu ali na esquerda... Eu tive que censurar ali o MAC address do aparelho, enfim. Mas, na esquerda, somos nós, né? A gente enviava um valor, né? Que foi aquele fluxo que eu expliquei. E do outro lado era a máquina. Então, a gente viu tudo isso e começou a entender. Então, nesse caso, o que importava, de fato, nessa transação de forma técnica era o challenge e a response, né? E, obviamente, a parte de resolver. Então, você ficava exatamente com essa configuração. A máquina enviava para nós um hash. A gente resolvia e devolvia um hash. É muito similar. Então, se o hash era válido, a gente obtinha o produto. Se a gente enviasse qualquer outra coisa, que foi a que a gente tentou, não era possível obter o produto, né? Então, de fato, a máquina verificava e isso foi uma coisa que a gente fez. Precisava ser dessa forma. Então, a gente chegou num ponto de coleta de amostras, onde a gente fez todo esse processo de comprar essas coisas e ter que comer de algum jeito, ter que guardar e levar para casa. E a gente comprava... a gente comprou tudo isso. E a gente percebeu que o hash de desafio que a máquina enviava e o hash de resposta, eles eram muito parecidos. Eles não tinham tanta diferença assim. Então, essa foi a primeira sacada que a gente pegou e falou, não, espera aí. Isso aqui está muito parecido. Talvez está muito previsível isso aqui. Então, talvez a gente consiga, a partir disso, trabalhar num algoritmo, pensar e tentar entender para conseguir justamente fazer essa transação por fora. E você tem algumas formas de fazer essa interação, que é utilizando alguns aplicativos que eu vou falar daqui a pouco. E se você pegar, vou fazer um overview geral da arquitetura do Bluetooth, mas você tem duas coisas principais ali na arquitetura, que é a característica. Então, por exemplo, num sensor de umidade, ali você vai ter a característica, vai estar lá o nome, umidade, e o valor, no caso 50. Esse valor, dependendo da forma como você trata, como você cria essas características, você pode escrever em cima dele. Então, no caso, você pode ter valores somente de leitura, ou você pode ter valores de escrita também, onde o device vai escrever em cima daquele valor. Então, por exemplo, você vai trocar, sei lá, você vai aumentar o som do carro. Por exemplo, você vai aumentar o valor do volume e vai enviar isso. E isso aqui é um overview geral da arquitetura. Lá no Android, você tem um aplicativo chamado Android NRF Connect. E esse aplicativo, ele serve justamente para você poder fazer esse debug e poder fazer essa conexão com esses devices. Então, você consegue lá conectar na máquina, você consegue mexer de forma individual e ver todas as características, coisa que você não consegue ver em outros... no celular, se não for um aplicativo que foi destinado, foi criado para esse propósito. Então, você tem lá na máquina, nesse caso é um exemplo, tá? A gente não tirou o print dessa parte da máquina, mas você vai ter alguns serviços, né? Aqui eu dei um exemplo aqui, no caso é uma lâmpada. E aí você vai ter esses serviços e dentro desses serviços, você vai ter as características, de fato, né? Então, você vai ter o nome dela, né? Você vai ter... Nesse caso, você pode ter, por exemplo, um valor RGB para trocar a cor de uma lâmpada Bluetooth, por exemplo. e você vai escrever isso dentro de uma característica. Tá, legal. Agora você sabe tudo isso, vocês sabem todas essa... Entendeu a arquitetura do Bluetooth, como é que funciona de forma geral, né? Qual é o próximo passo? A gente pegou esse hash e dividiu ele em vários trechos, né? Em vários trechos. E começou a entender... A gente começou a entender o que mudava e o que não mudava nessa transação de resposta. E a gente percebeu que esse time vermelho aí, que é o A, ele é o tipo da operação. Então, o 1 era a máquina e o 2 era nós devolvendo a hash de volta. O B era o timestamp, que a gente chamou de timestamp, né? A gente deduziu que era um timestamp, mas é porque ele acrescentava 1, né? Ele acrescentava 1 toda vez que você tinha essa transação. E, no final, a gente chamou esse final ali de checksum. Isso aqui a gente deduziu, tá? A gente colocou esses nomes. De fato, pode ser que a implementação deles, eles usem outra nomenclatura, seja de outra forma, mas a gente conseguiu... Dessa forma, a gente conseguiu trabalhar em cima da questão da previsibilidade do algoritmo, né? Legal. Então, você tem lá o de cima, que é o que a máquina envia, e o de baixo a gente conseguia deduzir e formar a hash, né? De resposta. Então, a gente ia lá, colocava mais 1, 61 virava 62, né? O a9 virava o a0, e o de último, a gente não fazia ideia de como era feito esse cálculo, que a gente chamou de checksum. A gente não fazia ideia de como era feito. E aí, o Rafael, que é o meu ex-colega de trabalho, ele pegou esse problema pra fazer. Eu falei assim pro pessoal, ó, tá aqui o que eu descobri, agora eu não consigo mais, eu não consegui mais evoluir nisso aqui. Aí o Rafael ficou a madrugada inteira pesquisando isso aqui, ele não precisava fazer isso, mas ele ficou, ele se empenhou também, e até que ele descobriu que fazendo um cálculo de short entre a requisição e a resposta, você tinha sempre esse resultado. Então, o resultado ali do timestamp era sempre o resultado do final também. Nem sempre dava 1, obviamente, né? O resultado não dava 1 sempre. Mas, a gente encontrou um padrão. E esse padrão foi o que possibilitou a gente criar um algoritmo pra fazer essa... de criar um programa pra tentar fazer essa comunicação com a máquina. Beleza? Então, a gente criou todo o processo, pegou lá o... A gente pegava o cálculo. Como que a gente fazia o cálculo? A gente adicionava mais 1, o 0,9 virava... vira 0,A. A gente fazia o short entre esses dois valores. Obviamente, no cálculo de short, você transforma primeiro pra binário, depois transforma de novo pra hexa. E aí, dava esse resultado. E a gente fazia esse short entre a resposta e o checksum, ou seja, entre o 3 e o 33, a resposta dava 30. Então, a gente tinha aí o resultado que a gente precisava pra construir, de fato, pra conseguir entender o que ele tava fazendo no sentido de requisição. Legal! Pô, a gente tem todo esse... A gente tem todo esse algoritmo. E aí? O que a gente vai fazer agora com isso? A gente precisava criar um exploit. Um exploit que fosse funcionar, de fato, pra esse problema que a gente tinha. E a gente não poderia usar o aplicativo do Android, porque ele era um aplicativo pra debug. A gente precisava, de fato, criar um código simulando o que o aplicativo fazia. Só que fora. E aí, a gente criou... A gente criou... Utilizou uma biblioteca chamada PyGat. E a gente usou aí um... No caso, um notebook como esse também, que tem o hardware necessário pra poder fazer esse tipo de... 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 Comunicação, né? Que era um Bluetooth 4.0, Low Energy, né? Levar esse compartível, que a maioria dos notebooks hoje já é. Então, você consegue... Não precisa de um adaptador, não precisa de nada. O próprio notebook consegue fazer isso. E utilizando essa biblioteca do Python, você consegue fazer essa... Essa... Essa comunicação. Né? E tem essas ferramentas também aqui, ó. O HCI Tool e o Gat Tool, que eu vou mostrar agora. Legal. Então, a gente tinha essa ideia aí de utilizar esse script de Python. Então, a gente começou a construir, de fato, esse código com base no que a gente sabia. Então, a gente importava as bibliotecas, importava essa biblioteca do PyGat. Enfim. É... E embaixo, a gente setava as características, né? A característica daquele device é esse, né? O adaptador e o device, né? A gente colocava o MAC address e o device que a gente queria se comunicar. Né? Então... E aí, a gente criou uma função pra tratar essa... Essa... O que a gente recebia da máquina, né? E fazer todas essas conversões de hexadecimal, de shore, etc. A gente fez isso no código. Obviamente, não vai destraçalhar o código aqui. Vou mostrar o principal. Mas... A gente fazia, por exemplo, o cálculo de shore. Recebia aquele valor da máquina. Fazia tudo isso que eu expliquei agora há pouco, só que no código. E criava aí uma resposta de fato que fosse o valor, Aquele valor que a gente... Que eu comentei antes. Com aquela mesma lógica. Né? E aí... Tem a... A último passo, depois de receber esses dados e fazer essa... É... E fazer essa conversão, né? Todas essas conversões. A gente chegava... Trazia a... A máquina... A gente... Escrevia essa característica. Né? Desculpa. A gente escrevia o valor naquela característica que a gente citou anteriormente. Na máquina, né? Então, essa é a lógica principal. Né? E... A gente colocou ali isso dentro de um... De um... De um loop aí pra ficar rodando. E... Conectar na máquina. Então, a gente conectava na máquina. É... Ficava ouvindo a máquina. Você precisa ficar ouvindo. Por isso tem essa... Essa... Esse subscribe. Você ficava ouvindo. E depois a gente... É... Enviava aqui, né? A gente enviava aqui o... O nosso... Payload, né? Vamos dizer assim, na... 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 Pra máquina de volta. E qual que foi o resultado de tudo isso, né? Eu tenho um trabalho ao longo desses três dias, né? O Rafael me ajudou com isso. O Matheus me ajudou. O Tucunduva, inclusive... É... Também me ajudou, né? A gente fez esse trabalho aí juntos. Mas... Não deu certo. Aí você fala assim, pô... A gente ficou todo esse tempo... Fazendo um exploit pra não dar certo. Sim, na verdade. Não funcionou. E a gente falou... Pô, a gente fez certinho o negócio. A gente enviava o hash certinho pra... Pra máquina e ele não funcionou. Tem alguma coisa errada. E a gente ficou... De novo, mais uma vez... A gente pegou esse problema aí... No horário de trabalho. Quer dizer... Não é no horário de trabalho, né? Em teoria. E... Ficou ali... Pensando o que que faltou, né? E a gente descobriu ali... Depois de uma coisa meio óbvia até... Que a... Que a... Toda vez que o aplicativo fazia essa compra... Você tinha um delay de mais ou menos um segundo. Né? A... Nessa requisição. Você tinha um delay. E nosso programa não tava... Não tava... Considerando isso. Né? A gente enviava direto... Sem esse delay. E a máquina não entendia. O que a gente imaginou que fosse... Seria o timestamp. Talvez. Porque o timestamp precisava bater alguma coisa. Enfim. A gente não sabe também. Mas... A gente colocou lá um timeslip 0.9. Que até executar o programa... Ainda mais o Python, né? Que demora um pouco. Ele vai... Chegar próximo de um segundo. E a gente chegando próximo de um segundo... A gente consegue de fato... É... Executar o programa. É... E aí o resultado... Foi... Esse aqui. A gente pegou o produto mais barato ali, ó. É ali em cima. E a gente obtinha um produto aí. No caso aquele... Qual o nome disso aí? É o... É uma... Uma bolachinha. Esqueci o nome. É um... É dadinho o nome. É... A gente comprou, né? Comprou, né? E... A gente obtinha um produto dessa forma. Então, a máquina... De fato... Às vezes não funcionava. Por conta dessa questão do timestamp. Mas, na maioria dos casos... Funcionava. A gente tinha... Teve esse resultado... Como... Um êxito aí. Nesse caso. Nesse vídeo específico. Que os dois gravaram. É... Eu não tava lá. Então, eu fiz todo esse trabalho. Pra no final do dia. Porque já era onze e pouco. Da noite. A gente ficou lá... A tarde inteira. Porque a gente tava empolgado e tal. A gente ficou... A gente trabalhava de tarde, na verdade. Mas, era pra eu ir embora. Eu fui embora. E aí... Na hora que eu saí do prédio... Os meninos mandaram uma mensagem falando... A gente conseguiu. Aí eu falei... Não. Nem ferrando. Agora eu estou no caminho de casa. Eu não vou voltar. E no outro dia, obviamente, a gente pegou e ficou... Pegando várias coisas aí. Comprar. Ah! Quer uma coca? Ah! Quero uma coca! Tá. E a gente pagou tudo depois. Né. E aí... Tá. Dentro disso, né. O pessoal... Como funcionava essa conexão entre os dispositivos, né. Depois a gente foi descobrir, né. E, de fato, pesquisar mais profundamente. Que... Você tinha um ESP32 que era ligado ali na... Na vending machine. Alguma forma de implementação aí que... Que eles fizeram na máquina. Então, você tinha esse ESP32 que, de fato, trazia essa funcionalidade do Bluetooth. Né. Pra máquina. E depois eles tiraram. Então, não sei. Também. É... Por que será? É... E aí, a gente chegou a falar com o fabricante, né. A gente fez todo um trabalho ali de, de fato, reportar o que a gente tinha achado. Né. Porque na área de segurança, você pode fazer isso. Ou você pode guardar pra você e é isso. Né. E que não é ético, né. Mas, a gente reportou, de fato. Né. A gente não... Não viu muita... Não teve muito interesse em... Em... Ah. É um caso isolado. Né. É um caso isolado. Né. Sim. Com certeza, é um caso isolado. Mas, a gente pegou isso e testou em outras máquinas também. Né. E, de fato, quando a gente testou em outras máquinas, funcionou. Né. Mas... Não vou discutir. Eu não quero ser preso. Né. É. Vários isolados. Né. Vários isolados. Exatamente. Né. Vários... Né. Ah, é. Por isso mesmo. Né. Mas, a gente... Lá no escritório, a gente tinha... Essa máquina era dentro do escritório, né. A gente tinha vários andares. Né. E a gente testou nos três. E... Funcionou nos três. Mas, tá. De acordo com ele, só foi naquela. Enfim. Não vou discutir. Eu não quero ser preso também. Né. É... E a gente reportou. E, de fato, o que a gente aprendeu fazendo esse projeto? Eu acho que a primeira coisa é não ficar até tarde no prédio. Porque... Com um notebook na frente de uma máquina. Que talvez seja um pouco suspeito. Né. E, de fato, foi. Porque eles ficaram lá até tarde. E o segurança chegou e falou, não. O que vocês estão fazendo aqui nessa hora? E aí pegaram o nome deles e tal. Parecia coisa de escola mesmo. Uma... Uma... Parecia dire... O inspetor levando os alunos que aprontaram pra coordenação. Mas, de fato. No outro dia, a gente ficou meio preocupado, né? E a gente... Mas, no final das contas, não deu nada. A gente só não precisava ficar até tão tarde assim. Eles, né? No caso, né? Eu fui embora antes. Eu sou feira. Mas, eu queria ter visto a primeira vez que funcionou. Eu não tava lá, né? Foi uma pena. Então, se você pensar em termos de risco. Falando de cyber, né? Falando de cyber security. Que é a... A minha área. A parte de pen test. Enfim. Você vai ter outros devices que também utilizam esse tipo de... 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 De conexão, né? Bluetooth. Então, você tem lá, sei lá. Patinetes elétricos. Que tinha lá em 2018. Lá na Vila Olímpia. Hoje não tem mais. É... A bike. No caso, você tinha bikes, carros. Às vezes, alguns carros que tem de aplicativo. Você consegue desbloquear eles. Todos eles utilizam Bluetooth pra fazer essa... Pra fazer esse desbloqueio, tá? Então, por isso o disclaimer ético aqui, pessoal. Não... Cuidado com isso. Né? Isso é uma... De fato, é um risco grande. Pensando em questão de... Ainda mais se fala de um carro, né? Obviamente não é só isso, né? Mas consegue abrir, de fato. É... Existe um risco envolvido, né? E as próprias vending machines também utilizam. Algumas utilizam esse tipo de transação. É... A gente pensa aí na questão de previsibilidade do algoritmo. Foi o que permitiu a gente explorar essa falha, né? Mas a gente, talvez, tenha testado em outros... Em outras coisas também. E a gente descobriu que, de fato, a implementação era mais segura. Né? Então, você tem como, de fato, ter uma previsibilidade menor. Nessas transações. E dificultar a vida de um atacante, por exemplo. No caso, pra explorar esse tipo de fato. Né? Que não era o caso da vending machine, né? Então, a gente... Pensando no ESP32, enfim. Você consegue ter uma... É... Você consegue ter uma flexibilidade ali. Ele conseguiu ter uma flexibilidade de escrever a própria função de autorização. E, talvez, não tenha sido o suficiente. Aí, por questão de recursos. Mas, enfim... É... Não tentem isso em casa, talvez. Não sei. Ou tentem. Não sei. Se você tiver um carro em casa, elétrico. É... É... E outra... Outra... Função bacana, também, que é... Que vocês podem utilizar ali pra estudar essa parte. Quem quiser estudar Bluetooth e estudar o protocolo, de fato, com mais profundidade. Vocês têm esse CTF. Existe o CTF Bluetooth Low Energy. Vocês conseguem pegar um ESP32 e setar ali um desafio. E ele vai te ensinar, passo a passo, como funciona a arquitetura do Bluetooth. E você consegue ter, mais ou menos, um entendimento de como isso se realizou. Né? É bem bacana esse CTF. Eu testei lá na... Com o pessoal lá da UFABC. Lá do... Um abraço, inclusive, pro pessoal da UFABC, lá do Wikilab, inclusive. Que ele... A gente testou isso aí. Foi bem bacana, também. E... É o fotógrafo do evento, também, que me indicou pra vir aqui. Obrigado. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta? É mesmo? Tá. Beleza. Já tô encerrando aqui. E as referências, também, a gente deixou aí... Deixei aí o link do CTF. E também da... Não. Os outros dois links é do Google, explicando como o Bluetooth funciona. Tá. O importante é o CTF ali no meio. Que vai, de fato, se você pegar isso com calma, você consegue, em um dia, entender como funciona essa arquitetura. É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. E agora as perguntas. Quais são as perguntas? É... A gente tem uma pergunta aqui da internet. O... O Ricardo Virado perguntou se utilizar um... UberTooth One não facilitaria o processo? Ah... É... Eu perguntei... Me perguntei a mesma coisa, né? O UberTooth One, ele tem um... Ele é um adaptador, né? Bluetooth. E ele ajuda, de fato, a você conseguir... Você consegue fazer isso com ele, né? Mas, igual eu tinha comentado antes, o pré-requisito pra você conseguir fazer esse tipo de coisa com dispositivos Bluetooth, É só ter um notebook ali, mais novo, mais de 2019, 2018, que já vai ter Bluetooth acima de 4.0, né? O UberTooth, ele é uma ferramenta antiga, eu tenho lá em casa no Windows, hein? É... Que você consegue também ter mais... Ele tem uma antena, né? Então, você consegue ter... Talvez, fazer muito mais longe do device, mas eu não vejo muito motivo aí pra utilizar ele. Eu acho que qualquer notebook consegue fazer esse tipo de ataque, por exemplo. É... Primeiro, parabéns pela apresentação. Valeu, obrigado. É... Você falou que... Começou falando que a vulnerabilidade foi corrigida, ao mesmo tempo que a fabricante falou que era um caso isolado. Isso. Então, de fato, vocês validaram que houve a correção? A gente validou. E... E ficou mais indecifrável ou isso vai ficar pra palestra do ano que vem? Ah, não. Eu gostei. Quando você me deu um... Eu gostei da ideia, talvez... Qual que foi a timeline ali do processo, né? A gente reportou a falha, né? E eles falaram que era um caso isolado, mas eles reconheceram a falha, né? Então, eles falaram que ia corrigir, etc. Acontece que, duas semanas depois, eu saí da empresa. Então, eu não tive mais acesso àquela máquina específica pra testar. Mas, em outras máquinas que a gente... Que era da mesma fabricante, essa falha não tava mais funcionando, né? Mas eu, de fato, não peguei... Depois que aconteceu tudo isso, eu não peguei a fundo. Nem eu e nem o pessoal que tava comigo fazendo esse trabalho. A gente não testou, assim, em outras máquinas remotas, etc. Se... A implementação desse algoritmo novo, né? Essa questão de como foi corrigido. A gente não testou. Mas talvez seja uma ideia pra uma próxima Natal. Quem sabe. Existe almoço grátis hoje. Agora é a Janta. Agora é a Janta. Gostei. Gostei. Quando vocês reportaram a falha pra empresa, como eles reagiram? Foi... Eles não ligaram muito? Ou foram meio agressivos, assim? Falou, pô, vocês tão fazendo? Ou... Como que foi? Não tem muitas empresas que são muito receptivas quando recebem esse tipo de informação, né? Sim. Não. Boa pergunta, inclusive. É... Porque essa é uma parte da questão mais humana, de fato, né? A gente, quando você reporta uma falha assim, do nada, se suja, ó, achei um negócio assim. Ou você tem uma reação muito boa, né? Pô, legal. Você encontrou algo de graça. Fez um trabalho de graça pra mim. Ou eles podem, tipo, vaza daqui, some e eu vou te denunciar. No caso deles, a gente... O que que aconteceu? A gente fez esse report e eles foram... Eles assumiram uma postura bacana, até, no sentido de, tipo, vamos fazer uma call explicando o que que a gente fez e tal. A gente fez, de fato, essa call com eles. Explicou o que aconteceu e eles foram... Ao mesmo tempo que eles foram simpáticos, eles também ficaram um pouco na defensiva, né? No sentido de, tipo, poxa, não vou assumir o BO que eu fiz, sabe? Então, eles aceitaram a nossa crítica, de fato. Devem ter trabalhado isso internamente. Espero que ninguém tenha sido demitido, inclusive. Mas, teve um distanciamento, assim. Tipo, pô, bacana o que você fez, mas... Legal, a gente vai considerar, mas, tipo, morre aqui, entendeu? Foi mais ou menos assim. Eu fiquei mais curioso em relação ao processo que vocês fizeram para determinar ali como que era esse protocolo de comunicação entre a máquina e o dispositivo. Porque é uma coisa que eu... Acho que, assim, a validação de que o pagamento realmente foi feito, ela estava acontecendo ali só no nível do dispositivo mesmo? Isso. Então... Nossa Senhora. Tá. É... Esse era o problema. Sim. Mas, aí, para vocês identificarem ali a questão em relação ao protocolo, assim, eu imagino que foi vocês ficarem observando muitas mensagens ali, meio que tentando identificar qualquer padrão possível ali. Quando você falou em relação, por exemplo, àquele campo de timestamp, sei lá, como foi o processo, assim? E aí, eu acho que eu não tenho uma pergunta muito objetiva aqui, mas entender um pouco melhor como é que foi esse processo, assim, de identificar, tá, tá acontecendo tal coisa, talvez a mensagem vai de tal forma... Disso aqui você tá falando? Dessa parte? Isso. Isso. Não só essa parte, mas, assim, o processo meio que de entender a relação entre a mensagem e a resposta, no geral, assim, se puder falar um pouquinho mais sobre, eu acho que seria bem legal. Então, a mensagem e resposta, a gente teve que fazer muitas deduções no processo, né? A gente deduziu muita coisa porque, de fato, era previsível, né? Os dois eram muito parecidos, né? E a gente teve que deduzir, a gente deduziu o que era o timestamp. A gente falou pra eles, explicou pra eles, eles falaram, não é timestamp, é outra coisa. Mas a gente acha que é o timestamp ainda. Mas eles fizeram, né? Então, de fato, eles sabem. A questão desse tipo de problema é basicamente assim, independente do que for, da implementação que eles fizeram ali, a gente conseguiu entender que era insuficiente, né? Essa relação. Então, a gente, por exemplo, nesse caso aqui que a gente achou que era timestamp, a gente só adicionava um valor, a gente adicionava mais um, né? 0,9 virava 0 lá e funcionava. Então, esse processo todo era muita dedução. Ah, eu acho que é isso. Inclusive, eu esqueci de comentar uma parte legal que você comentou, que era das outras constantes. Então, você tinha um valor constante, você tinha uma variável que a gente imaginou que era de preço e de código de produto. Então, a gente sempre pegava o mesmo produto na amostra, né? Então, a gente não... A gente tinha que ter o máximo de previsibilidade possível, né? Então, se eu pegasse outro produto, sei lá, uma Coca-Cola, ia dar outro valor. Então, a gente deu, de fato, eu não cheguei a comentar sobre os outros, é verdade, mas a gente entendeu que se a gente pegar sempre o mesmo produto, que obviamente vai ter o mesmo preço, que foi o que a gente deduziu que é, a gente vai ter pelo menos uma parte grande do hash vai ser igual, né? Vai ser previsível. E aí, a gente, de fato, encontrou esses três, que está em vermelho, em azul e em verde, que era a única coisa que mudava, que a gente estava tentando entender. Bom, eu já trabalhei um pouquinho com uma avaliação de segurança de alguns equipamentos do passado. E assim, não sei se já foi tudo feito, né? Já teve uma sugestão. Eu usei, na época, um software que me ajudou muito, que está no... Acho que está no GitHub. Não lembro se está no GitHub. Chama CRC Heavyang. CRC? CRC Heavyang. É o nome do software. Você coloca, tipo, uma sequência de protocolos bem conhecidos, né? Daquele que você quer analisar. Tipo, ali você faz a venda ali, sei lá, três vezes. Tem que ser maior que um, né? Na época que eu analisei, tem que ser maior que um. E ele te dá a equação, os parâmetros da equação do CRC. Ah, entendi. Então, talvez usando esse cara, você poderia... Mas como já foi tudo feito e muito... Parabéns pelo... Valeu. Mas você está dizendo que já aumenta a entropia do... Não, não é nem a entropia. Ele te dá a equação do CRC que calculou aquela sentença. Entendi, entendi. Aí você, de posse da equação, você poderia mudar outros parâmetros. Outros parâmetros, por exemplo, o preço. Você poderia colocar o preço, sei lá, 10 reais, você coloca 1 real. Entendi. Ah, entendi. Aí ele vai calcular o último dígito bonitinho ali. Provavelmente deve ser um CRC32. Deve ser muito simples, né? É, então... O 16... Esse aqui, né? Que ele usou, né? É. E talvez isso aí ajudaria vocês a mudar o protocolo e fazendo o que vocês quisessem com a máquina. Tipo, quer dizer... Fizeram, né? Sim, sim. Mas eu entendi. Pensando na perspectiva de quem está implementando esse tipo de solução. Isso, isso. E também outra coisa que dá pra ver que eles... Provavelmente esse 9A aí é uma tentativa de fazer um OTP... Pode ser, exatamente. Pode ser, exatamente. Mas que não deu certo. Que não deu certo, é. É abaixo de porco, né? Mas... Então, mas... Pensa... Pensa... Eu acho que o pessoal geralmente pensa assim... Pô, vai ser muito difícil três moleques pegar isso aqui... Não, isso é abaixo de porco. É, é. E pegar isso aqui e descobrir o que que é, né? Com um termo bem claro, né? É, na verdade, não era nem uma pergunta, era mais uma... Ah, sim, uma... Ah, tá, sim. Não, mas obrigado aí pela... Pela... Pela dica, inclusive. Parabéns. Parabéns por esse trabalho. É bacana. Valeu. Muito obrigado. Tem alguém mais que tem uma pergunta? Então, eu creio que é isso, Paul. Agora... Obrigado. Tchau, tchau.